Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, bom final de semana a todos. A gente vai falar no vídeo um pouco mais também sobre Flamengo e Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tem também jogo entre Vasco e Internacional. Vou lembrar de uma história bem interessante aqui. Mas antes eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal FUTLW e que você acesse o link que está na descrição. Link da Agastor Viagens para você fechar a sua viagem e planejar, se planejar também. Tá bom? Bom, galera, eu vou falar aqui sobre Jorge Jesus. Ele deu uma entrevista bastante polêmica após a vitória do Benfica sobre o Estoril no jogo de ida da semifinal da Taça de Portugal. Ele começou primeiro reclamando bastante de uma coisa que acontece no Brasil. Ele elogiou futebol brasileiro, inclusive, nessa coletiva. A gente vai chegar lá. Mas foi engraçadíssima a forma como ele se expressou, gente. Assim, se o 5-1 virou meme, isso aqui certamente vai virar. A forma como ele fala dos jogadores que fazem teatro, né? Se jogam em campo, fazem aquela cena e tal. E ele até fala, levaste um pau e faz ali toda uma mímica e tal. É uma coisa muito interessante. Eu acho que é assim, não é uma coisa que acontece só no futebol de Portugal. Tá longe disso. E ele fala sobre todos os jogadores. Ele faz questão de ressaltar isso. Ele não tá reclamando dos jogadores do Estoril em si, mas de todos os jogadores do futebol português, tal como se fosse uma chaga só do futebol português. E não é. Eu reclamo sistematicamente sobre isso aqui no futebol brasileiro. Sobre cera, sobre todos os goleiros de todos os times, de todas as séries, de todos os campeonatos do futebol brasileiro. Que no final ali, é claro, se o time deles estiver ganhando, os caras têm ali um pequeno choque, fazem uma defesa mais complicada e ficam cinco minutos no chão. Claramente, claramente, fazendo cera, né? E o árbitro é conivente porque não dá cartão, mas não pode recomeçar o jogo porque é o goleiro e tal. Então vamos ver e ouvir essa declaração rápida e engraçadíssima do Jorge Jesus e depois ele vai falar sobre o futebol brasileiro. E eu vou fazer uma introdução aqui. Melhorar o futebol português. Espetáculo. Jogar melhor. E quando não puder jogar melhor, porque quando eu saio eu não deixo, mas deixar destas estretas, destes folclores. E não estou a falar da arbitragem. Mas é outra coisa. Falar dos jogadores, das equipas. É isso. Porque hoje os meus jogadores, não é? E dizem a mesma coisa. Quando eles levam com... Ai! Ai, o quê, pá? Ai, o quê, ó? Vás com um pau? Não é? Hã? Quiserem mais sérios. Respeitarem mais o jogo e o futebol. Todos. E aí, o quê? Levaste um pau? É, de fato, uma figuraça, né? O Jorge Jesus. Bom, e aí também ele fez uma crítica ali. Ele foi questionado sobre o presidente do Porto, Pinto da Costa, né? O Porto ficou no empaixo com o Braga. No primeiro jogo da ida também, da semifinal, né? Da saco cheio disso tudo em Portugal. E aí ele fala que veio de um país em que isso não acontece. Ele até cita essas tretas, tal. Que é o país do futebol, no caso, o Brasil, tal. Volta a citar isso. O debate, expondo, né? Até assim, com muita boa vontade, com muito boa vontade, perdão, muito boa vontade, algumas coisas do futebol brasileiro que não condizem com a realidade, né? A gente vê, volta e meia, o Renato Gaúcho reclamando de arbitragem. Mano Menezes, então, nem se fala. Mano Menezes, que não dirige mais nenhum clube do futebol brasileiro. Acho que ninguém vai cair nessa, mas enfim. E aí o Jorge Jesus fala, eu vim de um país onde não existe isso, onde não existem essas tretas. Bom, vale lembrar que o São Paulo conseguiu mudar a escala de arbitragem do jogo contra o Grêmio, né? O árbitro que estaria no VAR. Então, não, Jorge Jesus. Isso acontece no futebol brasileiro, sim. Se o Jorge Jesus tem saudade do Brasil, tal, aí é outra história, né? Mas ele fala muito bem do futebol brasileiro, de novo, mais uma vez, é impressionante, assim. Ele nem é perguntado sobre isso, né? Mas como ele vai elogiando o futebol brasileiro, ele lembra do selo do Flamengo, lembra do futebol brasileiro e tal. É lógico que é uma passagem marcante para ele, né? Mas isso, sem dúvida, vai incomodando o torcedor do Benfica. A gente vê nos comentários dos vídeos aqui, né? Que isso incomoda, sim, o torcedor do Benfica. Vamos conferir aí o que disse, então, o Jorge Jesus. E como é normal, e também já disse, que em Portugal tem-se muito ainda esta psicose, não é? Que a pressão fora do jogo, constantemente nos árbitros, nas instâncias que têm influência sobre a arbitragem, que tem, que ajuda a ganhar jogos. Eu não penso assim. E é isso. Cada vez mais os dados da comissão de arbitragem, quem é responsável, tem que ter poder. Tem poder de quem fala muito, tem que baixar bolinha, não é? E falarmos de futebol, da defesa do futebol português. Para mim é que é importante. É nessa perspectiva que eu gostava que fosse, porque vi de um país que é o país do futebol, onde se só fala de futebol, onde se tem uma grande paixão pelo futebol, não é? Estas tretas constantes antes dos jogos, não é? E é isso que eu gostava, que em Portugal também, despaça a frente pra isso. Ou em Bruno, é de novo. Pô, gente, isso não significa, evidentemente, que o Jorge Jesus vai voltar pro Flamengo. Absolutamente, né? Até, nossa, eu recebi ontem uns áudios aí no WhatsApp falando que já tá fechado, vai ter aeroflácio. Gente, pelo amor de Deus. Não caiam nessa agora. Eu já expliquei todo o contexto aqui envolvendo o Benfica, Flamengo, Jorge Jesus, que o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, só o demitiria em caso de pressão política. E todos os vice-presidentes, numa reunião, consensualmente, chegaram à conclusão de que, ou seja, não houve nem discussão de que técnico e jogadores precisam de apoio, neste momento, no clube encarnado. Então não existe a menor possibilidade de Jorge Jesus, neste momento, voltar ao Flamengo, tá? Bom, eu prometi aqui que ia falar rapidamente sobre Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo que certamente vai jogar nesse esquema de jogo, esse 4-4-2 ali. O André Rocha até traz um texto muito legal no blog dele, né? No UOL, neste sábado, falando sobre a mudança daquele intervalo no jogo contra o Grêmio. E aí, realmente, como o André expõe no texto, não vale aqui uma crítica, uma elogia ao Rogério Senna, se foi uma coisa que partiu dos jogadores. Não uma decisão imposta pelos jogadores, não é isso. Existe hierarquia. Mas uma sugestão falando, ó, não é melhor a gente jogar daquela forma, o Flamengo ganhou o rendimento. Assim como eu critiquei também aqueles que decretaram, né, catástrofe após o empate contra o Bragantino, que era o jogo mais difícil do Flamengo nessa série e fora de casa ainda, né? Lembrando que o Vasco pode fazer com o Internacional o que fez com o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de 2004. O Vasco também, assim como neste momento, brigava contra o rebaixamento. E recebeu o Atlético Paranaense em São Jornalho num clima muito hostil, de ódio mesmo, entre o presidente, o homem forte do Vasco da Gama, Eurico Miranda, e o homem forte do Atlético Paranaense, Mário Cesso Petralha. O Atlético Paranaense liderava o campeonato, jogaria contra o Botafogo em casa na última rodada. E o Eurico falou, não, o Vasco vai ganhar esse jogo. Houve até uma confusão na chegada do ônibus do Atlético Paranaense em São Jornalho e o Vasco venceu por 1x0. O marcado pelo Henrique, zagueiro no segundo tempo, após uma falta com a jogada pelo Pescovich. E aí, o Santos venceu, virou, aí o Santos jogou contra o Vasco na última rodada e ganhando o Vasco foi campeão brasileiro. Então pode acontecer isso, é um jogo dificílimo para o Internacional. São dois clássicos, são dois jogos difíceis, o Corinthians já mostrou que pode saber jogar de uma forma bem reativa, como fez contra o São Paulo, que era super favorito naquela partida. Super favorito não, porque trata-se de um clássico, mas era bem favorito naquele clássico. Quanto o Corinthians perdeu por 1x0, o Corinthians jogou por uma bola e acertou. Então não é creta em vitória do Flamengo, do Internacional. O campeonato tem muita coisa para acontecer ainda, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.